Jornal da Manhã. Bora falar do Galo, a gente começa o programa de hoje com o Matheus Oliveira e com o Breno Galante, direto aqui dos estúdios da FM O Tempo. Já dei boa tarde pra você, deixa eu dar boa tarde pro Breno, pra não ser delicado com ele. Tudo certo contigo, Breno? Boa tarde, Rafa, boa tarde, turma aqui dos estúdios, turma de casa que está nos ouvindo e Lélio Gustavo que está no caminho, tenho certeza que é ouvindo a gente, né? Certamente. A audiência qualificada de Lélio Gustavo. Que beleza, hein, Rafa, fazer um programa segunda depois de uma vitória contra o líder. O o o clima é sempre melhor, né? Tem eu mesmo quando o Atlético se lasca segunda-feira apresentar o Barba é uma das piores coisas do planeta Terra, principalmente por conta de Diego Mulambo e Alfredo Viana vulgo Totonho das Molduras. É, mas hoje foi o oposto, né? É porque hoje o Diego ele provou um um pouco do próprio vereno, né? E como o Totonho que é cruzeirense não gosta também do Flamengo, então hoje o menino sofreu. É, mas o Galo ganhou, o Flamengo perdeu, o Cruzeiro já tinha ganhado, ou seja, pro pro Mulambão da massa hoje não ficou bom não, né? Pois é, hoje deu ruim pra ele, viu velho? Hoje deu ruim pro Diego Mulambo. Já já a gente fala dessa Copa do Brasil e desse clima que não tá nada mistuso lá no Flamengo, mas agora tá na hora de falarmos do Galo, como o Breno bem disse, né, Matheus? Uma vitória importante contra o Botafogo jogando em casa na Arena MRV. Pois é, nesse que me parece ser o melhor momento da era Filipão, né? Teve uma sequência de três jogos sem perder também, mas com uma eliminação na Copa Libertadores. A sequência de agora é com vitórias sobre Santos e Botafogo e um empate diante do Atlético Paranaense lá na Liga Arena. Anterior havia sido contra São Paulo a vitória com aquele golaço do Hulk, né? Na cobrança de falta, ele meteu um balaço de muito longe, o empate diante do Palmeiras depois uma vitória contra o Bahia no Mineirão, mas me parece que agora o time tá um pouquinho mais engrenado, já tá com um pouquinho mais de cara do Filipão e ele mesmo falou sobre isso na entrevista coletiva de que os jogadores estão entendendo melhor, estão captando melhor, eh seu estilo de jogo, depois os nossos comentaristas podem até falar a respeito disso, mas é um Atlético que começa uma semana, uma semana vai enfrentar o Cuiabá no próximo sábado, às nove horas, novamente na Arena MRV, com um astral muito melhor do que na anterior, Rafa, mais confiante, é o que a gente tem percebido depois desses resultados positivos e veja só o Atlético conseguindo uma vitória sem Hulk em campo, né? Foi substituído pelo Allan Kardec, a gente tava até discutindo durante a última semana, quem é que vai substituir o Hulk? Vai ser o Allan Kardec, vai ser o Vargas, vai ser o Zarate, numa mudança de esquema? Filipão acabou colocando o Allan Kardec e era até uma dúvida que que eu tinha, por que que o Allan Kardec tem recebido tão poucas oportunidades com o Filipão? Porque é um centro avante ao estilo que o Filipão gosta, aquele jogador diária, mas recebeu oportunidade ontem o Allan Kardec que completou vinte e dois jogos com a camisa do Galo, apenas três gols. Pois é, Breno Galante, queria saber de você sobre o Allan Kardec gostou, ele achou que ele foi bem como titular no jogo, foi protagonista de um lance de uma jogada de futebol americano, o rugby ali com o Lucas PR que forçou o Bruno Laje a trocar o goleiro do fogão, né? É, o Rafa, era, era uma, o Seabra até falou isso na sexta-feira, né? Que queria ver o ele ter uma oportunidade, né? E o Filipão era o que ele tinha, né? Pra poder tentar ter um jogador com a característica de centro avante, aquele cara que que tenta uma jogada aérea, mas sinceramente eu achei que ele participou muito pouco do jogo, acho que ele, um jogador que tá sem ritmo de jogo, eu acho que o esquema do Atlético não ajuda muito o o o o nosso Kardec, o Atlético não consegue dar uma bola aérea, ô rapaz, chegou, eu vou ter que parar até de falar pra poder, pra poder dar as boas-vindas, olha isso. Mas já chegou bufando? Chegou cansado? Mas será por quê? Porque eu tive dois infartos? Calma, Lélio do Sérgio. Mas não vai ter o terceiro agora. Olha, Cid, nós vamos ajeitar aqui o estúdio pro Lelão, puxar uma cadeira pra ele ficar aqui perto da gente, pra falar também do jogo do galo. Mas ô ô ô Lélio, eu tô falando aqui do do Kardec que pra mim ele não fez uma grande partida, acho que participou pouco, mas eu acho que pelo esquema do Atlético, né? O Atlético não cruza a bola na área, não tem muito esse perfil e quando entra o Zarate no segundo tempo, o time do Atlético pra mim melhorou bastante, mais movimentação, caindo pela direita ali, o Mariano tinha uma avenida, mas não tinha alguém pra auxiliar ele, ele teve a oportunidade dele, mas eu acho que ainda pra ele poder encaixar com esse time tem que mudar um pouco o jeito do Atlético jogar, né? Não vai uma bola que foi pra ele, né? Que foi essa bola que o Lucas desbarrou com ele e acabou levando a pior. Então assim, ainda acho que pra mim, no meu ponto de vista, a entrada do Zarate foi melhor no segundo tempo. Melhorou sim a entrada do Zarate, a gente esperava que ou a dúvida era essa, né? Ou era o Zarate ou era o Kardec. Eu ainda espero porque a gente viu muito pouco do Kardec até agora, né? Ele teve chances, sabe? O Matheus falou vinte e dois jogos só. É. Desde que ele chegou, ele teve uma contusão séria, ficou muito tempo parado e tal. O Atlético pelo menos tentou chuveirar a bola pra ele, né? Nesse jogo de sábado. Poucas vezes, mas tentou. E é o esquema dele, né? O que a gente sabe da forma como ele joga, né? Chuveirando a bola na área pra tentar o cabeceio. Eu 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 ainda não vou, ele foi substituído ali por volta de trinta minutos do segundo tempo, então eu acho que ainda é muito cedo, sabe? ele não jogou muito, então é muito cedo ainda pra gente falar, pô, o Kardec não merece mais chance ou não dá pra ele jogar ali. Eu acho que ele é um bom jogador, ele é um ativo do clube, ele tá lá pra ser usado, o Hulk vai voltar agora, obviamente que a posição é dele, mas eu eu acho que o Zarate deveria ou o Kardec deveria ter mais mais oportunidades nesse time até pra ganhar entrosamento e começar a entrar no ritmo do time, né? Bom, eh vou saber já já a opinião do Lélio Gustavo, Kardec foi o titular, eu assim, hoje eu vi os melhores momentos do jogo, até falei no Barba que eu não tive oportunidade de acompanhar a partida, tava no lugar que não tinha sinal pra poder ver o jogo, mas a performance do Galo vinha sendo o jogo por um a zero e com o Paulinho que é o showman da Arena MRV, né Matheus? Pois é, o artilheiro isolado aí da Arena MRV, né? Só ele marcou o gol lá, eh o Atlético fez três gols, dois mais diante do Santos na abertura da Arena MRV, agora um diante do Botafogo e não foi vazado, né? O Atlético segue sem ser vazado na Arena MRV. Paulinho que provavelmente vive seu melhor momento com a camisa do Atlético e veja só, logo depois de viver o momento em que ele mais foi criticado com a camisa do Galo que foi logo depois da eliminação do Atlético na Copa Libertadores, né? Diante do Palmeiras, o Paulinho perdeu um gol claro, uma chance clara, a torcida, boa parte dela criticou bastante o Paulinho e que vivia um momento meio turbulento eh com a camisa do Galo, mas agora águas mais tranquilas pra ele, né Rafa? Pois é, Lelão, Paulinho de novo fazendo a diferença, queria sua análise também sobre a partida, gostou da atuação do Atlético, Paulinho garantindo mais uma vitória pro Galo jogando em casa, Lélio Gustavo, um abraço. Um abraço, um abraço pro Breno, né? Que ainda não tinha eh não tinha tido um contato com ele pessoalmente, né? Há muito tempo, é desde que ele ia trabalhar em outro lugar. É verdade. Há muito tempo mesmo. É um abraço pro Matheus, pro Ceabra, pro Ceia, Rafa. Olha, eu gostar do jogo assim, eu não gostei não. Se falar que foi um jogo exuberante, várias oportunidades, não, mas o Atlético, ele foi superior do início ao fim. Isso aí pra mim tá muito claro, quem trabalhou mais? O Lucas PR e depois foi o Gatito. Eh foram três chances ou quatro claras e o Atlético em uma delas aproveitou contra nenhuma do Botafogo. Ele de novo ele veio jogar pra se defender e não tô entendendo a choradeira do técnico Bruno Laje até agora. Então quer dizer que o único gramado ruim que ele jogou foi aqui. Quando o Botafogo ganhou do Grêmio, ah é, ele não era o técnico, era o caçapa, né? Foi lá e ganhou na arena onde tem um gramado ruim. E ganhou em outros lugares onde o gramado é ruim e perdeu onde o gramado é bom. É? E falar, ah, teve uma polêmica. Qual polêmica? Que o juiz acertou a regra? O juiz não, né? O Bandeira e o VAR? Não, é, sabe? Um choro que tá desde semana passada, veio, perdeu e dançou e é bom ficar esperto com Palmeiras que pode chegar e pode atropelar na reta final do campeonato brasileiro. Mas uma vitória que, né? Volta a dar uma esperança ao torcedor do Atlético de querer alguma coisa aí pra frente que eu não vou falar ainda. Ele, ele, ele se refusa a falar que é uma vaga na Libertadores. Não falo porque eu não confio no time do Atlético, mas de qualquer maneira você vê o Paulinho, ele tá fazendo o que a gente já esperava que ele fosse fazer, ele já é um segundo artilheiro com números ótimos, né? Com assistência, com boas assistências também, o Pedrinho tá surpreendendo, fez um lançamento magnífico pro Paulinho, né? Que parece que é um cabeça de bagre mesmo, não sobe nem dominar a bola pra fazer o gol. E o resto é que o Atlético se defendeu bem e gostei principalmente da fala do Filipão, já rodou? Não, nós vamos, pegamos dois trechos da Mas pegou ele falando do zagueiro? Não. Não, a gente pegou os dois. Pois é. A do zagueiro é a melhor, falou, é o Bruno Fux, cara de bonzinho, Gêmerson também, viu, Filipão? Muito sorridente, zagueiro é cara do Lemos, cara de psicopata. É o Filipão, ele na coletiva, ele cravou, ele falou assim, né? O zagueiro bonzinho não dá. Não vai a lugar nenhum. Cara de mal. É, ué, não dá mesmo não. E bonito também não, né? Então o Rabelo tá perdido nessa. Não, mas mas o Rabelo pode ser até bonito, mas ele não joga sorridente não. É cara fechada, né? Cara fechada o tempo inteiro. Junior Alonso, nem no sorriso pra tirar foto. Exatamente. Esse tem cara de psycho, viu? E o do Botafogo tá nessa choradeira justamente porque a diferença diminuiu, né? A diferença do Palmeiras já começa a aparecer no retrovisor e aí começa a chorar, começa a jogar pra galera, começa a dar uma satisfação pra torcida. Ah, ô Lelo, vou te falar, até outro dia eu tava ali conversando com o pessoal da live, eu falei assim, olha, o Botafogo pra mim vai ser campeão não e tal, papapá. Depois o Botafogo foi mantendo, falei, agora vai. Agora já começa a mudar de opinião de novo. O segundo turno é a parte mais difícil, eu lembro. O Atlético teve um insucesso fora de casa, não sei se foi contra o Atlético e o ENS e veio uma choradeira. Pô, hoje ninguém é campeão brasileiro na trigésima rodada, não, ó. Demora. E o Botafogo, ele não seria no primeiro turno. A não ser, né? Que ele ganhasse já dezenove jogos no primeiro turno e aí ficaria muito próximo. Mas, olha, se ele não ganhar o título, pra mim não vai ser surpresa não. Vai ser a entregada histórica essa aí, hein? É, vai ser. Pelo amor de Deus. Vai ser uma bestia no Atlético de dois mil e doze, né? Só pra lembrar. O de nove. De dois mil e nove, né? De dois mil e nove, né? De dois mil e nove, pra mim pior. Nossa. Agora, o Lelo falou de choradeira e ia dos ingressos. Ah, não, queremos mais ingressos, queremos dois mil e trezentos ingressos, né? Mil não é suficiente. Aí foi mil e trezentos. É mesmo? É. Quer dizer, fizeram uma onda danada reclamando de ingressos, aí foram mil e trezentos Botafoguenses. Quer dizer, nem a carga que o atlete colocou pra eles, eles conseguiram. Agora, fato é que uma coisa eles estavam reclamando e eu também reclamaria, né? Porque eu já falei que eu não consigo ver jogo de futebol em estádio sem beber aquela gelada. Disseram que faltou cerveja lá no setor da torcida visitante, né? Faltou. Faltou sim, a gente até fez uma reportagem, se não me engano, o Frederico Teixeira. Isso. Que tava acompanhando eh os bastidores da Arena MRV, faltou cerveja pra torcida do Botafogo, teve um um torcedor que falou que ficou meia hora na fila pra comprar a ficha, depois mais meia hora na fila pra pegar a cerveja, chegou a vez dele, não tinha mais cerveja, foi pra pegar chope, não tinha chope, aí depois foi pra outro lugar pegar chope também, tentar, falou só no dinheiro, pegou o dinheiro dele de volta. É, algumas coisas que o Atlético ainda tem que ajeitar e tem que ser rápido, né? Porque assim, começou com uma carga de trinta mil pro primeiro jogo, já aumentou pro segundo jogo pra trinta e nove, sábado já tem o Cuiabá de novo, né? Vai aumentar a carga de novo. E vai aumentar a carga de novo, então, é igual um amigo do Paulo aqui da redação, que foi ao jogo, ele falou, velho, também tive esse mesmo tipo de problema, de chegar pra pegar uma cerveja ou uma marmita de tropeiro, ter uma pessoa servindo e fechando a marmita, uma única pessoa, não vai dar vazão nunca, galera, olha o Mineirão, tanto de gente que tem servindo coisas nos bares do Mineirão, no próprio Independência, cê tem pelo menos dois, três funcionários ali, em jogo do América, que dá bem menos público, então, tem que resolver essa parada, essa parada logo. Tomara que tenham colocado mais torresmo no tropeiro também, porque no dia da estreia... Olha aí a reclamação do super Matheus, né? Exato, quadro de leitezinho assim de torresmo, vou te mandar, e murcho, viu? Murcho. Isso aí o nosso Matheus aqui entende, né? É, ele quer fazer o quadro do Rafa lá no bar, mas também de rango do estádio, meu Léo. Que bom que eles estão preservando sua vida, cê tem aí eu comi uma cor vizinha pra compensar também, Léo. É, mas não compensa. Cinco e vinte e um, antes da gente voltar a falar da coletiva do Filipão, Matheus, só uma pergunta, Breno, cê teve lá no Gogó da Ema, na beira do gramado, aquela polêmica toda sobre o gramado do campo e tal, e parece que não foi tão ruim quanto foi o gramado do jogo contra o Santos, né? Ó, pra quem tava em casa, esteticamente não tava bonito o gramado, né? A coloração diferente, te dá uma percepção de que, ah, o gramado tava ruim, mas não, a bola rolou normal, eu acho que o Atlético conseguiu uma proeza pra mim, porque era muito pouco tempo, depois do jogo eu até conversei lá com o rapaz que cuida do gramado, ele explicou todo esse processo, acabou o jogo, eles já colocaram aquelas luzes artificiais pra poder tratar o gramado já avisando o jogo contra o Cuiabá no próximo sábado, pra mim, a desculpa do Bruno Laje, do do gramado, não procede, nenhum jogador reclamou, nem do Botafogo a gente viu reclamando, né? O próprio Diego Costa saiu do saio elogiando o estádio, elogiando tudo, né? Logo ele que reclamou de chuveiro do galo, né? Então, eu acho que foi uma desculpa aí que já veio até antes, nós comentamos aqui na sexta, né? Antes de jogar o Botafogo já tava reclamando de gramado, então ele já tava com uma desculpa pronta, né? Agora eu acho que não não foi bonito esteticamente, mas foi teve uma eficiência muito boa, foi tranquilo e o que a gente espera agora, só tem jogo dia, só tem show dia três, né? Do Paul Marcato, né? Então, até lá, tendo jogo só uma vez por semana, a tendência é que ele melhore, inclusive o aspecto, né? Visual fique melhor também. E o Bruno Laje chamou o campo de campo de batata, né? Ah, nós vamos repercutir aqui o Filipão. Mas vamos trazer, inclusive, agora, já de uma vez, né, Matheus? A coletiva do Filipão e ele tá meio paciente pra responder a turma, né? Mesmo vencendo, né? Teve uma hora lá que ele virou de lado na cadeira e tal, mas é o jeito Filipão de ser. E a gente separou duas sonoras, né, Matheus? Uma, quando ele é questionado, foi até um tema que trouxemos aqui semana passada, sobre jogadores da base do galo, perguntaram pra ele sobre o Zep, ele não curtiu muito não, né, Matheus? É verdade, Matheus Zep, que é um dos destaques da categoria de base do Atlético, sub-17, foi convocado, inclusive, pra seleção, ele que, desculpe, há cerca de um mês, fez um golaço, um gol, assim, realmente, do meio de campo, aquele famoso gol que o Pelé não fez, a gente até subiu uma matéria no portal, falando sobre isso, é um jogador, assim, considerado a maior joia da categoria de base do Atlético, hoje, o Felipão foi questionado, se pode pintar oportunidade aí, em breve, pro Zep. Ele vai fazer alguma coisa na sub-20 primeiro. Então, é... Se ele mostrar alguma coisa na sub-20, eu vou olhar. Então, ele tem que ter esse... Primeiro, ele tem que dar o... Gente, primeiro engatinha, depois passa, depois caminha. Então... É porque eu tinha... É tudo muito bonito lá fora, aqui dentro é diferente. Luiz Felipe Escolar, e meio, assim, Eduardo Codê, né, na resposta. Foi. E aí, Léo e Gustavo? Não, e aí que eu concordo com ele. Porque se ele fosse craque, 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 ele estaria jogando, porque em 1996, o Palmeiras pagou um milhão de dólares pelo Alex, e no ano seguinte, ele já jogava com frequência no Palmeiras, tinha dezoito anos de idade. Entendeu? Então, o Felipão conhece. Se você falar que não, ele vai estar sendo bem leviando aqui, né? É, e o menino tem dezessete. Ele vai pro sub-20, daqui a pouco ele tá com dezoito, dezenove, já no sub-20, se ele se destacar realmente no sub-20, aí é outra história, né? Também acho. Existem duas situações, né? Uma coisa é o cara se destacar no sub-17, outra coisa é no profissional, né? E tem o sub-20 no meio do caminho, que também... E é diferente. E outra, é querer comparar, falar que o Hendrick passou por isso, porque o fulano passou, o Reinaldo com dezesseis anos, são jogadores diferentes, são momentos diferentes, o time é diferente. Eu acho que cê tem o Felipão, que é um cara que já foi campeão do mundo, cê tem que respeitar um pouco isso, né? Ele tá lá vendo, o Giuseppe já treinou com o profissional, ele viu o garoto, a reação talvez não seja a que se esperava. Tem o lado psicológico também, é dezessete anos, cara. Ele é atleticano, cê imagina de repente ele jogar do lado do Hulk e treinar com o Hulk, será que isso não pesa? Claro que pesa, muda a toda a vida do garoto. Então quando o Felipão, ele ressalta, né? Não, comigo vai passar pelo sub-20, ele vai ter que passar degrau por degrau pra poder chegar onde tem que chegar. Ele vai ser observado, gente, se uma hora ele estourar, é só buscar ele, mas tem que ter um pouquinho menos de ansiedade pra não queimar cartucho, pelo menos a minha visão, né? Não, e outro, isso aí também pode ser só, sabe? Ele tá respondendo firme pra parar com a cobrança, pra colocar o menino agora, o Vitor Roque, ano passado já foi titular com ele, o Atlético Paranaense. Mas vocês não acham que isso, essa pressão, digamos, por parte da torcida, tem muito a ver com o contexto histórico da base do galo, principalmente recentemente, do torcedor ver que Atlético Paranaense revela e bota alguém pra jogar, Fluminense tem a molecada de xerém que é boa pra caramba, e a base do galo, que é um tema que a gente já discutiu diversas vezes, cê não vê atletas da base do galo sendo rebelados igual tem com maior frequência em outros clubes. É, a base do galo. Aí o torcedor vê um cara que tá jogando bem e já vislumbra, tem que botar um moleque pra pra jogar, cê não acha que tem a ver? Pode, eu acho que sim, a gente a gente começou até um tempo atrás falar sobre base do galo, né? Eh que pouco revela e aí nós começamos a lembrar, pô, Savinho, e aí vamos começar a puxar e daqui a pouco acham um, daqui a pouco acham, eu acho que pela estrutura, principalmente que o Atlético tem lá no CT, eh deveria revelar muito mais, muito mais e há muito tempo que o atleta não revela nada de excepcional, não revela um jogador que vai, agora vai ser o Isep? Sei, pode ser, mas tem que ter calma com o menino também, como o Filipão disse ali, cê pega o menino aí agora, o menino é bom de bola, joga ele pra jogar, vai ser o salvador da pata, resolve aí. Se ele não for isso tudo ainda, dançou, dançou a carreira dele. Sabe qual que é a maior preocupação do torcedor, pelo menos que eu vejo nas redes sociais? É a questão da multa, preocupa-se muito que aconteça com o Isep, que aconteceu com o Vitor Roque no Cruzeiro. Porque é vinte e quatro milhões e e e a exterior é duzentos e sessenta e sete milhões. Então o torcedor ele fica forçando o garoto pra jogar, tipo assim, põe ele pra jogar pra ele não ficar com vontade de ir embora. Mas eu não sei se, por exemplo, se o Isep tem esse pensamento agora, porque eu acho que agora ele tá focado na seleção porque ele quer disputar o Mundial, né? Pelo menos a cabeça dele eu imagino que seja isso. Talvez o torcedor tenha mais ansiedade do que o próprio Isep. Mas ele não renovou o contrato agora? Renovou, mas aí o torcedor acha que por ser pouco, vinte e quatro milhões? Porque algum clube pode chegar aqui e tirar ele. É porque acho que muita gente fica na cabeça o lance do Vitor Roque. Vitor Roque, é, entraram lá, sabiam do contrato, só pra lembrar, né? Não tem como negar isso e o Cruzeiro começou a procurar pra renovar, ele não quis. Já foi embora direto. Pulou fora. Pagaram a multa, ele foi embora. Sabe? Então, agora, que o Atlético tem uma grande deficiência há muitos anos, isso tem, né? Não só de revelar, mas pra segurar as revelações. Por quê? Porque ele tem um teto salarial na base. Isso aí é um erro. Embora eu também acho que jogador jovem já não tem que ganhar muito dinheiro pra, sabe, pra não perder o apetite quando chegar no profissional. Mas se a banda tá tocando desse jeito, cê tem que dançar de acordo com a música, né? Com certeza. Novo contrato do Isep vai até o meio de dois mil e vinte e seis, o anterior e até o meio de dois mil e vinte e cinco. Só um detalhe, o nosso ouvinte aqui, o Vino Oliveira, lá no Floramar, cês tão falando da base do Galo, o Savinho, né? Que foi o último aí vendido pra fora, fez gol hoje pelo Girona, tá deitando lá no campeonato espanhol, três a um pro Girona contra o Granada e o Savinho fez o segundo gol do Girona na partida. Bem lembrado aqui, viu, Vino Oliveira? Um abraço pra você, meu velho. Bom, ô Matheus, a gente, o Seabra falou aqui do do Filipão, é, na verdade, sobre o questionamento do Bruno Laje, né? Fiquei reclamando do Gramado. É. E na coletivo, o Filipão não entendeu muito bem o porquê dessa reclamação. Exatamente, foi meio irônico o Filipão na resposta, vamos ouvi-lo. Gramado? Gramado tava muito bom, cara. Não sei, então, quem que, quem falou do Gramado? O técnico do Botafogo, Bruno Laje. Quem? Treinador do Botafogo, Bruno Laje. Bom, então eu não me meto mais. Tá bem. Se esse Gramado tava oi, então nós vamos jogar, é, é, no céu, pelo amor de Deus. Tem técnico que, em coletiva, fala, fala e rende pouco, mas o Filipão sempre rende muito, né? Mesmo quando ele fala pouco, né? Pois é. Ele falou pouco. Você vê que ele fica bolado, né, Brinho? Quando eu faço uma pergunta que não me agrada, ele já solta um... Cara, esse é o estilo do Filipão de ser, né? O Filipão é um cara que tem muita experiência e, às vezes, essa paradinha até pra ele poder pensar e tomar cuidado com o que ele vai falar, porque agora o Filipão tem que se policiar no que ele vai falar, né? E ele que reclamou tanto de gramado, né? Já reclamaram, agora... Mas eu acho que ele tem razão, a do Arena MRV não tava desse jeito e ele quis, né, não desrespeitar o técnico Botafogo, porque a vontade que ele tinha, eu acho que era falar alguma coisa mais pesada. Mas, gente, o choro é livre, né? O Botafogo tá aí nessa, nessa linha de chorar aí, o choro é livre, o gramado tá legal, que venha o Cuiabá. Não, legal também não, né, Breno? Tá, tá bom, né? Nós esperamos é um gramado cem por cento, mas... Dá pra jogar. O Bruno Laje não deve ter visto o Atlético e Santos que que soltava, né, cada tufo de grama ali, ou placa, e isso ele não viu, porque sábado o jogo não teve que ser interrompido. Na verdade, eu acho que ele viu, foi por isso que ele reclamou. Ué, mas aí ele tinha que... Ele depois... Ele achou que tava a mesma coisa. Ele esteve à beira do gramado, então, cara, ele foi muito mentiroso. É, ué. Porque não houve paralisação do jogo, não tava soltando esses tufos gigantescos ali no campo. Exato. Sabe? E a bola, pelo que eu vi, tava rolando. Aí o cara falou, ah, mas eles estavam trabalhando com bolas longas. Ué, mas não era por causa, né, do posicionamento das equipes? Jogo truncado e que você tentava. E tanto que uma bola longa decidiu o jogo, que o camarada domina, joga na frente e a bola fica perfeita pra ele finalizar. Sabe? É só ver o lance. E bola longa faz parte do jogo, né? Sim. Mas parece que não. É só no futebol americano ou no rugby agora. Eu também acho que o gramado ainda não tá o ideal, né? Não tá aquele tapete que a gente esperava, inclusive, porque o estágio acabou de ser inaugurado, pelo amor de Deus. Em vez de dois shows. É, dois shows aí no meio do caminho, ok, mas eu esperava um gramado muito melhor do que a gente viu na estreia contra o Santos, que foi uma coisa horrorosa. Mentira, de quatro, né? Teve contra o Santos e contra o Botafogo, não ia falar não, mas não lembro, gente. Foram quatro shows. É. Olha aí, ó. Agora. Sem trubismo. Agora, não tá o ideal, não, mas a gente já viu que teve realmente uma melhora e pra mim foi surpreendente mesmo, porque a gente falava aqui durante a semana, ó, eu tava falando isso aqui, quinta-feira à noite, gente, quinta-feira à noite, o jogo é sábado, nove horas, como é que vai melhorar? A gente viu a imagem do gramado ali que não tinha nenhuma condição. A expectativa era pior, né? Era bem pior e foi bem razoável. São cinco e trinta e dois, estamos chegando na reta final desse primeiro tempo do Galo aqui no programa. O Breno falou que o Filipão tem que tomar cuidado com o que fala. Acho que tem um pouco a ver com essa próxima notícia que cê vai trazer pra gente, né? Tem sim, o pleno do STJD fez o julgamento do Filipão após o Atlético recorrer em dois processos. Primeiro, pela expulsão diante do América. Ele reclamou com o árbitro, foi expulso e aí tinha levado dois jogos de suspensão. O Atlético recorreu e o pleno reduziu essa pena pra um jogo só que já foi cumprido. Depois o Filipão foi suspenso por dois jogos também pela declaração na entrevista coletiva diante do Grêmio em que ele reclamou da anulação do gol do Allan Kardec, falou que acabou o futebol no Brasil. E aí puniram ele com dois jogos de suspensão. Recurso foi analisado pelo pleno e a pena reduzida também pra um jogo também já cumprida, portanto o Filipão tá livre. Pode comandar o Atlético aí tranquilamente nas próximas partidas. Boa Matheus, mas a turma da diretoria a pena foi mantida, né? Foi mantida a pena tanto pro Rodrigo Caetano que é de sessenta dias, pro Vitor de vinte dias e pro André Lamunier, diretor de comunicação do Galo, trinta dias. Apenas pra inglês ver, né? A gente fala, tava falando ali fora o que o André Lamunier tá punido ou não tá, vai fazer qual a diferença? De repente já não pode mais colocar uma nota no Twitter. O Vitor tá suspenso. É simples, é. Diferença que vai fazer, né? É. Mas hoje também cê vê. Mas no CT o cara não pode dar entrevista, pode, né? No CT ou não? Não. Não, não pode. Punido de tudo. Mas você acha que ele tá achando ruim, né? Não pode dar entrevista. É, os caras vão gostar, mas graças a Deus já não vai ter que conversar com a imprensa, velho, sabe? É. Então. O problema é que hoje eles tão de olho em tudo, então, diretor, técnico, todo mundo tem que tomar cuidado que não vai falar, porque senão o STJD vai lá e te pune. Matheus, mais algum detalhe, algum destaque pra gente fechar esse primeiro tempo do Galo? É isso, Rafa, eu volto daqui a pouco trazendo mais informações do Galo aí nessa preparação que já começou hoje é pra enfrentar o Cuiabá, teve treino hoje cedo na cidade do Galo. Tá certo, Breno Galante, meu velho, volte mais vezes ao vivo. Estarei aqui sempre que possível e que bom, né? A gente poder vir numa segunda-feira com astral legal, vitória do Galo, espero que agora contra o Cuiabá a gente veja o Atlético sendo reforçado por Hulk, né? Que é importantíssimo. Sim. Né? E com a torcida fazendo um papel mais legal ainda, que a gente espera ver o estádio cheio. Ainda não vimos totalmente cheio, né? Trinta e um mil, pra mim foi uma decepção que eu esperava mais nesse jogo, mas o horário e o valor dos ingressos, né? Se vocês comentaram isso aqui mais cedo, né? Eu acho que agora o atleta tem essa semana toda pra tentar dar uma calibrada nisso aí pra acertar a mão, pra gente ter um estádio cheio. Pois é. Praço aí, Rafa, cê abra, Matheus. Valeu. Tá bem que cês comentaram sobre o ingresso antes de mim, que ia ser contra, né? É, cê quer o ingresso quinhentos? Uai, brother, se cê quer confrontar do lado de lá, ontem foi só vinte e seis milhões a renda. A renda do Flamengo ontem foi maior do que a renda do Flamengo inteiro no Campeonato Carioca. Só a renda de ontem. Pois é, e olha que o Flamengo jogava só pra cinquenta mil no Maracanã, quando ele jogou lá, né? Então, é. Não, e no brasileiro é renda de cinco milhões, quatro, cinco, quatro, cinco. Então, ele nem precisa do prêmio da Copa do Brasil mais não, ó. Pode deixar com São Paulo, né? É. É, mas tem um detalhe que tem até uma matéria dos nossos colegas do UOL, que essa renda recorde do Flamengo e São Paulo, ela foi inflada em nove milhões e meio por uma regra da CBF. É mesmo? Não é uma receita real, tá? Ah, tá. O valor total arrecadado foi dezesseis milhões oitocentos e sessenta e um mil. Mas de qualquer maneira bateu o galo, né? Bateu. Mas o efeito, esses nove milhões e meio, na verdade, são fruto de um efeito contábil, de um item no regulamento geral de competições da CBF. Quando falar da Copa do Brasil, eu vou trazer os detalhes aqui pra gente o tempo esporte. Só cá? Pessoal, estamos chegando ao fim desse primeiro bloco. Matheus volta daqui a pouco com mais do Galo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.